Começa nesta segunda-feira, dia 22, a Semana Nacional do Doador de Sangue. Em Barra do Garças, a campanha está sendo feita aqui no Banco de Sangue, no Pronto Socorro de Barra do Garças. E foi lançada a campanha com a presença do prefeito Adilson Gonçalves. A ideia é conscientizar quem está em casa que doar sangue é doar vida. E de repente você pode se tornar um herói na vida de alguém, salvando a vida de uma pessoa. Você pode procurar a unidade de Barra do Garças no horário das 7h até as 10h da manhã, das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Pode também agendar pelo telefone 3407 2756 para se tornar um doador. Agora é importante vir aqui no Banco de Sangue e ter uma entrevista que é feita antes para saber se você está apto a doar sangue. Ah, Ronaldo, mas por que eu vou doar sangue? Porque você pode ajudar uma pessoa que sofreu um acidente, que precisa de uma bolsa de sangue. Então isso é muito importante e tem benefícios, desde isenção a concurso público, meia entrada em eventos culturais, entre outros aspectos. O site Araguaia Notícias está junto nessa campanha. Nós acompanhamos o lançamento nesta manhã aqui no Banco de Sangue e você vai ver a partir de agora como foi o lançamento dessa campanha e a importância dela para salvar vidas. Acompanhe conosco aqui no site Araguaia Notícias e olha, doi sangue, você pode virar um herói na vida de alguém. Hoje nós estamos aqui para comemorar a semana do doador de sangue, né? Todos sabem que através da doação de sangue você pode salvar vidas. Então é um ato de solidariedade e acima de tudo de fraternidade. Então eu, na condição de prefeito, quero convocar, quero convidar todos os moradores de Barra do Garças para que se tiverem condição, faça doação de sangue. Você pode, com a simples doação de sangue, estar salvando a vida de diversas pessoas. Eu fui doador de sangue durante muitos anos e estive um tempo ausente e quero retornar também porque sei da importância. Estamos chegando, estamos nos aproximando do final do ano e é o momento da gente refletir sobre as ações positivas que nós fizemos e que podemos fazer. E a doação de sangue é um ato de fraternidade. Quero também convidar todos os servidores públicos, municipais, para que enganjem nessa campanha. Se pelo menos a metade dos servidores públicos fizerem doação de sangue, nós com certeza iremos aumentar muito o nosso estoque de sangue. E quero frisar aqui também, parabenizar todos os doadores aqui de Barra do Garças, porque o nosso centro de coleta aqui está sendo referência no estado de Mato Grosso. Graças à solidariedade do nosso barra garcense. Aliás, doutora Dilso, o Banco de Sangue tem sido importante por causa da Elisabeth, uma fotógrafa de Barra do Garças que sofreu um grave acidente, está precisando de bolsa de sangue. A família até agradece e pede até mais doações para o caso da Elisabeth que o Banco de Sangue já está ajudando. Exatamente, é de extrema importância a doação de sangue. Nós estamos aqui nesse evento hoje, a gente não sabe se amanhã ou depois acontece um acidente de grande proporção na cidade de Barra ou na circunscrição aqui nas proximidades. Então, nós temos que estar preparados para todo tipo de emergência. Então, além de ser um ato de fraternidade, é um ato que você pode salvar diversas vidas. Então, convido todos os barra garcenses, pontalenses, ara garcenses, para que façam doação. E que seja costumeiro, como o Exército Brasileiro, como a Marinha, como as Forças de Segurança sempre fazem, da condição de parceiros e de irmãos, fazendo esse ato de fraternidade. Já quero dizer aqui para os servidores aqui do Banco de Coleta de Sangue, para todos os doadores, que no início do ano que vem, nós iremos melhorar o ambiente. O ambiente aqui tem que ser melhorado, nós temos que proporcionar mais tranquilidade para esses doadores e começa na melhoria do ambiente. Então, quero reforçar para a equipe aqui do Banco de Sangue, para todos os doadores, que no início do ano a gente vai melhorar as instalações aqui, para dar mais conforto para essas pessoas que estão fazendo esse ato de fraternidade. Sangue é uma coisa que você não substitui por mais nada. Sangue é a única coisa que você não consegue substituir e é o que salva a vida. Então, essa importância, gostaria de parabenizar todos os doadores, parabenizar essa equipe do Banco de Sangue de Barra do Garças, da Unidade de Coleta e Transfusão de Barra do Garças, que hoje é referência para o Estado de Mato Grosso. Parabenizar a Nilvaci, que comanda essa equipe aqui e tem sido de bastante importância para nós. Convocar todo mundo que puder a doar o sangue, porque realmente salva a vida. Inclusive, nosso prefeito irá doar sangue hoje, como ele já era doador, está voltando aí. Então, mostrando como exemplo essa solidariedade e a vontade de ajudar a salvar vidas. A população tem respondido o nosso chamamento, né? Sempre que a gente precisa, a gente convoca e eles estão vindo. Mas, assim, doar sempre é necessário. A gente não sabe do que vai acontecer com nós, ou com o familiar, ou com o amigo, né? Porque o doar sangue, a gente sempre fala, às vezes a gente não doa para os outros. Nós doamos para nós mesmos, assim como o prefeito falou. A gente não sabe o que vai acontecer, às vezes a gente pode ser acometido de uma enfermidade, a gente pode ser acometido de um acidente e vir a precisar. E isso a gente vai ter a garantia que vai ter aqui. Por quê? Porque nós praticamos o gesto de amor. Porque doar sangue é doar amor, é doar vida. E uma bolsa de sangue nós podemos salvar até quatro vidas. Olha que coisa maravilhosa. A gente não salva só uma pessoa, mas até quatro. É importante falar dos benefícios que a pessoa tem ao se tornar doador. Pode até participar de concursos públicos com isenção, não é isso, Nilvacir? Sim, eu gosto de falar assim, eu gosto de lembrar, antes dos benefícios, eu gosto de lembrar assim, porque tem muita gente que tem medo da agulha, da furada. Mas eu falo que doar sangue dói muito mais para quem recebe do que para quem faz a doação. E vale lembrar dos benefícios. Os benefícios é, você tem 50% de desconto em qualquer evento cultural. E ainda tem a isenção de concurso público. Quando você doa sangue, você se torna isento da tarifa do concurso. Esse já é o terceiro ano consecutivo que o supermercado Nilo apoia as ações do Banco de Sangue, aqui em Barra do Garças. E esse evento de novembro já faz parte do nosso calendário anual, porque a gente compreende a importância e a relevância dessa campanha para a qualidade de vida aqui da população de Barra do Garças e para o bem comum. Carol, como foi destacado, é importante essa conscientização. E a gente parabeniza o Nilo, as demais empresas, prefeituras estão ajudando, porque é a campanha de todos nós, né? Doar sangue é doar vida. Isso mesmo, e estamos sempre de portas abertas para essas iniciativas que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Hoje, no supermercado Nilo, estamos convidando todos os nossos colaboradores para que também possam participar, doar sangue e ajudar o próximo. Então, aí chegou um amigo meu, aí ele foi e me pediu se eu podia ir a doar. Aí eu fui e falei para ele, homem, homem, amigo, aí se meu sangue se vir para sua mulher, eu vou, certo e feito. Aí naquele tempo era a dona Maria Inácia ainda. Eu peguei, aí ela fez, aí eu fiz um exame, deu certo, peguei e doei. Este é o site Araguaia Notícia, cada vez mais forte, mais presente na sua vida, mostrando o que acontece em Barra do Garças e região. O nosso objetivo é mantê-lo sempre bem informado. www.araguaianoticia.com.br Você pode adicionar o nosso WhatsApp 669-8401-2280 que nós estaremos colocando as nossas notícias no seu grupo de trabalho, de amigos, de conhecidos. Adicione o nosso número no seu WhatsApp para receber as informações do Araguaia Notícia.